O Neto é o entrevistador Que nós está entrevistando Cuidarás O Neto é o entrevistador Que nós está entrevistando Cuidarás Cuidarás Nesta bandeira sagrada Santo Deus está abençoando Cuidarás Cuidarás Nesta bandeira sagrada Santo Deus está abençoando Cuidarás 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 O sol, tudo em que me engana Volta ao dom, muito obrigado Olhará Em nome dos três reis Em nome dos três reis santos Vai os obras apertados A Rede Vida de televisão está apresentando... A Rede Vida recebe com música especial E hoje nós estamos trazendo aqui nos estúdios da Rede Vida de televisão Em São José do Rio Preto Uma companhia de reis Uma companhia de reis de São José do Rio Preto Que chama-se Tradição de Família Nós vamos ao intervalo e já retornamos aqui no Rede Vida Recebe com música Nós vamos ao intervalo e já retornamos aqui nos estúdios da Rede Vida de televisão Nós estamos desejando o neném recém-nascido 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 O querido rei dos reis Que por Deus foi escolhido Que por Deus foi escolhido O querido rei dos reis, que por Deus foi escolhido, que por Deus foi escolhido, O querido rei dos reis, que por Deus foi escolhido, doirarás. Ele é vida e esperança, ele é vida e esperança, seu caminho é uma luz, seu caminho é uma luz, doirarás. Ele é vida e esperança, seu caminho é uma luz, seu caminho é uma luz, doirarás. O querido rei dos reis, que por Deus foi escolhido, doirarás. O querido rei dos reis, que por Deus foi escolhido, doirarás. Conforme está escrito, conforme está escrito, no livro da profecia, no livro da profecia, doirarás. Jesus Cristo foi nascido, dentro de uma estrevaria, dentro de uma estrevaria. doirarás. Jesus Cristo foi nascido, dentro de uma estrevaria, dentro de uma estrevaria. doirarás. Ele vem iluminado, ele vem iluminado, pela estrelada que ia, pela estrelada que ia, doirarás. Ele vem iluminado, ele vem iluminado, pela estrelada que ia, pela estrelada que ia, doirarás. Por ser o Filho de Deus, por ser o Filho de Deus, da Santa Virgem Maria, da Santa Virgem Maria, doirarás. 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 Numa noite de Natal, numa noite de Natal, essa estrela esplandeceu, essa estrela esplandeceu, doirarás. 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 doirarás.